E aí, povo do YouTube, vamos dar continuidade na série das Tristemunhas de Jeová. Antes disso, quero mostrar a vocês, não vai dar para vocês verem, é o livro do ateu, Um Romance do Espírito, Antônio Carlos, psicografado pela médium Vera Lúcia. Mas, vamos ao vídeo! E aí, povo do YouTube, como que está o senhor, como que está a senhora, aí ó, sem muitas delongas, vamos dar continuidade na série, a série das Tristemunhas de Jeová. A vida, qual a sua origem? A evolução ou a criação? Então, estamos na página 17 desse livro, ó, é um livro com figurinha e tudo mais. Um subtítulo assim, que diz, dilemas sobre as origens, que diz assim, a respeito da questão da origem da vida, o astrônomo, ó, Robert Jastron, disse, Para despeito deles, os cientistas, não dispõem de uma resposta taxativa, porque os químicos jamais tiveram êxito em reproduzir as experiências da natureza sobre a criação da vida à base da matéria abiótica. Os cientistas não sabem como isso aconteceu, os testemunhos de Jeová sabem, foi Deus, foi Deus. Eles continuam assim. Acrescentou, os cientistas não têm provas de que a vida não foi resultado de um ato da criação. Ah, tá, os cientistas não têm prova, e os testemunhos têm prova que foi Deus, foi Deus. Eles continuam dizendo assim, mas as dificuldades não cessam com a origem da vida. Considere alguns órgãos do corpo, tais como o olho, ai meu olho! Vocês têm que ler o Relogioeiro Cego, seus tristemunhos. Acho que é no Relogioeiro Cego que o Darwin aponta sobre essa questão do olho humano. O ouvido, o cérebro, os testemunhos têm cérebro. Todos nos deixam pasmados, diante de uma complexidade muito maior do que o mais intrincado aparelho feito pelo homem. Um dos problemas da evolução tem sido que todas as partes de tais órgãos precisam operar juntas para que haja visão, audição ou pensamento. Tais órgãos teriam sido inúteis, até que todas as partes de per si estivessem completas. Assim surge a questão. Poderiam os elementos não digeridos do acaso, que se reputam uma força impulsionadora da evolução, não terá juntado todas as partes no tempo certo, a fim de produzir mecanismos tão complexos. Não, testemunha! Deus que juntou os braços e as pernas! Vamos lá! Ele diz assim, o livro, né? Darwin admitiu que isso era um problema. Por exemplo, escreveu... Eles vão dizer que o Darwin escreveu. Parece impossível ou absurdo, reconheço ou supor que a... Abre parênteses, evolução, fecha parênteses. Pudesse formar a visão. Onde que Darwin escreveu isso? Onde? Vamos lá! Desde então, já se passou mais de um século. Foi equacionando o problema. Não, pelo contrário. Desde a época de Darwin, o que se tem aprendido sobre os olhos, revela o ainda mais complexo do que ele. Darwin entendia que fosse. Assim disse Jastron. Não, o olho parece ter sido projetado. Nenhum projetista de telescópio... Telescópico teria feito melhor. Não, foi Deus que fez o olho. Se isso acontece com o olho, o que dizer então do cérebro humano? Visto que até mesmo uma máquina simples não evolui por acaso. Como pode ser factual que isso tenha acontecido com o cérebro? Infinitamente mais complexo, concluiu Jastron. É difícil aceitar que a evolução do olho humano como produto do acaso é ainda mais difícil aceitar a evolução da inteligência humana como o produto de distúrbios aleatórios dos neurônios de nossos ancestrais. Ai! Seus testemunhos! Aqui depois tem uma matéria, né? Bloqueados ou cientistas especializados em computadores em suas tentativas de igualar o olho humano. Acho que eu nem vou ler isso. Depois nós vamos para o tópico Dilemas que envolvem os fósseis. Ai, seus testemunhos! Foi Deus! Foi Deus que fez a visão! Então, gente, hein? Vocês precisam ler O Relogioeiro Cego do Richard Dawkins. Enfim, eu recomendaria vocês lerem todos os livros do Richard Dawkins. Mais para frente eu vou estar pondo uma série aqui no canal, né? Aqueles vídeos onde só tem a voz do livro, coisa e tal. Do A Magia da Realidade. É muito bom! O gênio egoísta é muito bom! Então, Deus é o delírio, é aquilo. Uns gostam, outros não gostam. Eu, particularmente, do Dawkins, o que eu gosto mais é o... A Magia da Realidade e o gênio egoísta. Mas gostei bastante também do Relogioeiro Cego. E ali tem outros, tem outros. Então, gente, qual a vida? Qual a sua origem? Testemunhos? Para que tá feio, caralho! E a gente se vê por aqui numa próxima oportunidade. Com o próximo título. Dilemas que envolvem os fósseis. Fiquem bem! Hey, 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 hey Obrigado.